Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo pra vocês com mais um teste aqui no Nier Automata, tá? Eu já fiz o teste com a GTX 760, dessa vez vai ser com a 970 que eu trago pra vocês, beleza? Bom, as configurações estão na seguinte, a gente tá em Full HD, tela cheia, V5 desligado, o preset de gráficos está no RAG, antes de eles, e tá no V18, a gente pode tá abaixando isso, mas vamos ver como é que tá o desempenho, vou mostrar pra vocês, tá? Então aqui, Xerons, tudo no máximo praticamente, tá? O máximo que vai é RAG o jogo, então a gente tá jogando aqui com a 970 na seguinte performance, eu tô na mesma parte que a gente fez o teste com a 760, certo? Então a gente tá a 45 FPS, 48, tá? Então é um frame rate já bem baixo, tá? Pelo a 970 ser uma placa bem forte ainda, né? Não tem nada de ultrapassar da 970 ainda, é uma das melhores placas aí, tá? Então, cara, pode ser por causa do Anti-Ali, eu vou só testar aqui, tá? Vamos tentar baixar pra 1x4, qualquer coisa assim, mas eu acho que o restante das configurações gráficas não tem tanto impacto assim, tá? Porque são poucas, né? Como eu disse. Bom, vamos deixar aqui, por exemplo, no 1x4, tá? Vamos dar um Yes e vamos ver se aumenta aí o frame rate, a gente descobre se é um Anti-Ali e que pesa bastante aqui também. Bom, ficou a mesma taxa de frames, galera, praticamente, tá? Mesma taxa de frames no 1x4, a gente pode tá fazendo o quê? A gente pode tá tirando o Anti-Ali também, né? Deixa eu só vir aqueles inimigos radicais aqui. Vamos só fazer o teste pra ver se o jogo roda 60 frames sem o Anti-Ali, tá? Se ficar a mesma coisa, a gente coloca no 1x8 mesmo, não tá perdendo nem ganhando, né? Então vamos aqui, ó, deixar em off e vamos ver a diferença aqui em game. Bom, aí sim a gente teve um aumento aí de 10 frames, tá? Praticamente tirando o Anti-Ali e colocando em off, tá? A gente chega até a 60 praticamente, então o Anti-Ali é uma das opções aqui que mais pesa praticamente, né? Mas mesmo assim, cara, era pra rodar. O jogo não tem um gráfico tão fodido assim pra pesar tanto, né? A 760 deu uma leve engasgada com ele, tava muito fora de rodar nela. A gente teve que abaixar pra configuração em 720p pra jogar tranquilo, né? Mas a 970 tá indo bem, tirando o Anti-Ali. Deixa eu tirar o mouse da tela aqui, galera. No outro vídeo eu fui com o mouse na tela, ele fica com essa ponteirinha aí. E o cara tá correndo igual um doido aqui, ó. Tá louco, ele tá doido esse cara aqui. Cá, filha, não. Vamos brincar. Mesmo assim, tem partes que caem ainda pra 50, né? Então ele não se mantém totalmente a 60 frames, mesmo sem o Anti-Ali. Não é bem. Bom, a gente já viu essa parte aí. Eu vou tentar um pouco mais pra frente aqui na gameplay, tá? Pra mostrar pra vocês o desempenho. Vamos lá, então. Tentar destruir esse... Essa máquina aqui. 60 frames por enquanto aqui. Tocar dividindo 99% e o bichão tá zoeiro aqui, rapaz. Fudeu, vou morrer. Não vou nada. Eita, rapaz. Como assim? Como assim o negócio me pegou, velho? Ai, tem que parar de girar, né? Sabe que ele bateu no cara girando, ele tá. Vai que dá, vai que dá, vai que dá, vai que dá, garoto. Isso aí, filho. Fode o louco dele. Fode o louco dele. Não deixa pra depois, não. Vamos lá, vamos lá. Caralho, caralho. Corre, sai daí, sai daí, filho. Vai, parou. Vai dar merda ali, hein. Calma. Ele tá se recuperando. Cudeu, Berg. Caramba, hein. Pegou ainda, velho. Tira, tira, tira da... Tira e dá soco, chute ao mesmo tempo, use pose program. O que que é isso? Não sei o que que é, não. Ah, tá. É um laser mais forte aqui. Vamos lá. Não se esquivar nesse negócio... Ah, dá pra esquivar em cima da... Dá pra esquivar em cima da hora. Dá tipo um teleporte, tá ligado? Muito bom. Você é muito fodida, hein, menininha. Você é zoeira toda mesmo. Errei. Não, acertei, cara. Acho que eu errei isso aqui, filho. Me respeite. Vamos 57, galera. 59. Então, 60 frames aqui, basicamente. E vamos que vamos. Ai, vou morrer. Calma, não vou morrer, não. Vou morrer a pau, otário. Isso, para de girar. Para de girar, que você toma no rabo, filho. Ataque forte aí. Muito bom, muito bom. Consegui um passar já. Bom, como eu disse para vocês no vídeo anterior, do 760, eu vou estar fazendo o live dele também. Não sei se vou até o final. Eu gosto bastante de jogos hack and slash, desse tipo aqui. Lembra muito de Devil May Cry e tal. Eu gosto bastante desse gênero de jogo, tá? O grafo não pode ser aquela coisa, não sei o que, né? Mas vai parecer um jogo bem legal. Você é 2B, certo? Meu nome é 9S. Eu estou aqui para oferecer suporte. Copie isso. Então, foi aquele grande olhão do Buzzsaw, o Goliath que você veio aqui para levar? Não, apenas um outro sistema defensivo. Oh, bom, eu acho que nós temos que encontrar o torneio então, né? Eu tenho uma unidade de voo, então eu vou colocar um botão na perna. Ah, eu vou colocar o meu caminho dentro da perna. Eu vou colocar o meu caminho dentro da perna. 60 frames, 57 frames, pelo que eu estava vendo ali, não estava prestando muita atenção, no caso, né? Estava na gameplay frenética, então vamos continuar aqui, galera. Vamos ir um pouco mais para frente no game aqui, vamos dar um... Ó, deu um stuntering aqui agora, a gente tem uma quedinha de frames aí, mas vamos continuar. Fire, tá? Lock off. Tem como locar? Isso. Ah, muito bom. Muito bom. A gente tem um lock também. E vamos que vamos. Ainda bem que dá para colocar nos caras aqui, velho. Isso, garoto. Fã de Wuko deles. E vamos. O cenário é bonitinho, cara. Não é feio o gráfico, não, mas... Não é, vamos dizer, uma nova geração top de linha, né? Deixa eu pegar o que tem aqui. 30 orbs obtained. Eu não sei se o jogo vai salvar aqui, porque aquela parte que eu fiz na 760, né? Eu estou fazendo a mesma coisa com a 970 na mesma parte, né? Mas vamos ver, né? Se salvar aqui, depois eu continuo com a 1070 na mesma parte, sei lá. Vamos fazer algumas coisas aqui, ou começar de novo um novo jogo, tá? Caramba, a gente tem que ir aonde aqui? Já me perdi, cara. No começo do jogo, já me perdi. Cara, é um mito mesmo, né? Não, é para cá, filho. Olha que o maluco aqui, ó. Está achando que está na casa dele aqui. Bom, ser um anti-alise, galera, vai ser mais... vantajoso a gente estar jogando aqui. Não está travando. Tem uma taxa de FPS legal até. E vamos. Esses orbs aqui, ó. A galerinha ali, ó. Vamos destruir e acabar com tudo ali, ó. Aê, pronto. Acabou a graça, todo mundo aqui. Acabou a graça. Os caras ficam parados ainda, tá ligado? Não está nem, não. Tome. Para você relargar o mundo, seu otário. Tome. Bom, 60 frames, 59. Da hora que a câmera é bem panorâmica, né? Vai ir de acordo com algumas cenas, ela muda, né? Vamos lá, vamos lá. 60 frames, pá. Bom, com a 970, sem o anti-alien, em praticamente... O jogo é praticamente travado, a 60 FPS, né? Meio com o V5 desligado, que eu estou vendo ali. Mas é isso aí, galera. Praticamente, seu desempenho na 970. Talvez, mais para frente, em alguma parte, né? Deve cair mais o frame. Eu acredito que não, né, cara? Eu acredito que o mínimo que esse jogo vai cair sem o anti-alien, deve ser uns 45, né? Chutando alto mesmo, mas... Ele vai rodar com um desempenho bom, vamos dizer, sem o anti-alien, né? Porque aqui está rodando a 60 frames, né? A gente toca aquele boss lá, ficou acima dos 50, né? Então, está um desempenho bom com a 970, não está full, né? Porque eu acho que o jogo... Nossa, cara, eu vou tentar ter que cair de nego aqui, filho. Fode o Oco, pode o Oco. É agora. Nossa, dá para dar uns... Nossa, tem uns combos muito... Opa, ó. Uou! Muito da hora os combos aqui, ó. Massa, massa, massa. Muito massa. Vem cá, filho. Nível 1, nível 1 os caras aqui, ó. Tome na boca. Bom, com a 760, a gente não conseguiu rodar muito bem, né, cara? Então, é complicado falar sobre otimização, porque é um jogo que deveria rodar muito melhor, porque tem um gráfico não tanto bom assim, né? Não é feio, mas não é tão bom assim, né? É isso que eu penso, no caso. Mas para quem tem essa plaquinha 970, vai estar de bom tamanho, tá? Ó, 56, 54. O cara está radical aqui, filho. Não está bom, não. Eu nem estou usando a metralhadora, rapaz. Aqui não vai dar uma espadada mesmo. Metralhadora para quê, moço? Me respeite. Vou dar os mitos aí, ó. Eu acho que esse comecinho, eu acho que é o da demo, cara. Ah, tem como pular no negócio aqui, ó. É, tem uns movimentos que eles não ensinam, não. Na verdade, não ensinam nada aqui. Só ensinam ataque forte e ataque fraco mesmo. Tem uns combos legalzinhos aqui, até. Mas, galera, praticamente deu para vocês verem o desempenho aqui de Nier Automata na GTX 970. O próximo vídeo vai ser com a 1070. E o que eu vou fazer na 1070? Eu vou testar nas três resoluções. Em Full HD, 2.5K e 4K. Para ver se o jogo aguenta. Eu quero ver se joga em 4K. O que merda que vai dar na 1070? Essa eu quero ver, tá? Então, não perca os próximos vídeos aí. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal para ajudar. Dá aquele like também, beleza? Então é isso. Até a próxima. Falou, um abraço. Valeu!